O mercado foi assaltado, o norte catarinense, deixa eu mostrar para o pessoal de casa, foi nesta segunda-feira. Joinville, a cidade, região norte. O roubo foi registrado por câmeras de monitoramento. O homem, que esconde a identidade com um capacete, chega, rende a atendente, enche a mochila e vai embora na cara de pau. Olha as imagens do momento exato em que o motociclista com o capacete ainda na cabeça vai enchendo a mochila de mercadoria. E aí começa. O dinheiro vai sendo colocado dentro da mochila junto com as mercadorias que ele vai levando. Ele quer o dinheiro do caixa. Ele quer o dinheiro do caixa. Deixa eu ir para lá quem chega comigo no assunto de polícia. Aqui abre a edição de hoje do nosso meio-dia. Debaixo de chuva é o nosso Luiz Felipe. Ô Luiz. Os bandidos aí envolvidos nesta ocorrência já foram pegos, Luiz? Bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. Pois é, Fernando, não. Não foram encontrados ainda. E esse indivíduo que aparece nas imagens, Fernando, ele estava com um comparsa. Tinha um comparsa que ajudou o mesmo a fazer esse roubo. Esse caso aconteceu no bairro Ademar Garcia, por volta das 19 horas de ontem. Dois indivíduos chegaram em uma moto. Um deles ficou esperando na moto, enquanto o outro entrou nesse mercado ali no bairro Ademar Garcia. De primeira, é possível ver que ele entra, dá uma vasculhada para ver se tem mais gente. E logo após, ele vai no caixa e efetua esse roubo. Nós entramos em contato com as pessoas que trabalham no local, que preferiram não gravar a entrevista. E disseram que ele pedia dinheiro insistentemente e que parecia estar armado. Devido a essa situação de medo, de euforia, eles não conseguiram ver que ele estava armado. Mas, a todo tempo, ele fingia estar armado, ou estava armado, debaixo de uma jaqueta. E ameaçava constantemente esses trabalhadores desse mercado ali. O fato é que não é a primeira vez que isso acontece nesse mercado ali no bairro Ademar Garcia. E, mais uma vez, esse tipo de assalto acaba assustando os moradores da região. Fernando Machado, eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Luiz. Informação para a gente, direto do norte, chove forte neste momento. Luiz está às margens da BR-101, na região de Joinville. Atualizando para a gente, então, as investigações neste assalto. Os criminosos que encheram a mochila de dinheiro lá na região norte catarinense. Obrigado, Luiz. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Girando nossos...